Eu sou Sueli Nascimento Gabraninho dos Reis, sou Service and Resolution Advisor, em outras palavras, uma pessoa que vende software e serviços de educação e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Hizemos mais um programa Gestão Executiva. E o nosso convidado de hoje é um professor muito admirado por seus alunos, porque ele tem uma filosofia de vida muito diferente, aquela que encanta e também as pessoas acabam... Professor Márcio Roberto, muito obrigado pela tua presença aqui, um amigo de longa data e um profissional espetacular. Márcio, conta um pouquinho, internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e também como professor universitário também. Perfeito. Antes de mais nada, eu agradeço pelo convite. O Kendi realmente colocou que é um parceiro de muitos anos. É uma satisfação muito grande ter conseguido organizar as agendas para a gente poder se encontrar. Primeiro, também, eu agradeço aos internautas pela participação. E com relação a uma curiosidade, Kendi, as pessoas talvez não saibam, mas nós estamos na Lapa, que é um bairro aqui de São Paulo. E eu já viajei muito pelo Brasil, morei em várias regiões no estado de São Paulo, principalmente em alguns bairros específicos da capital, mas eu nasci aqui na Lapa. Eu nasci num hospital aqui na Lapa chamado Sorocabana e eu acabo de vir de uma reunião com uma empresa que nós fazemos alguns trabalhos de consultoria e esse empresário conhece muito bem a região da Lapa e acabou de compartilhar comigo que o Sorocabana vai passar por uma grande reestruturação. Eu estou na casa de 50 e poucos anos e fico feliz por essa notícia. É um grande hospital, viu? É verdade. Muito bom. Com relação à parte profissional, Kendi, a minha vida hoje é dividida em duas grandes frentes de trabalho. É uma carreira bastante intensa no mundo acadêmico, vou fazer aqui um comentário, e um campo profissional do ponto de vista corporativo. Do ponto de vista acadêmico, eu atuo na Fundação Getúlio Vargas há 12 anos, sou professor dos MBAs e atuo nas cadeiras hoje de governança, de estratégia e de planejamento. Tenho quatro livros publicados, boa parte deles nessa área, e hoje leciono nos MBAs pelo Brasil. Fiz graduação em administração, fiz o MBA na própria Fundação Getúlio Vargas, fiz o mestrado na Escola de Engenharia da USP e fiz o doutorado lá nos Estados Unidos, na Florida Christian University, onde nós temos lá uma boa relação. E no campo corporativo, todo esse trabalho que é feito na área acadêmica, eu levo as metodologias, as ferramentas para a sala de aula, no momento da minha vida, penso que vale a pena compartilhar essa experiência com você e com os internautas, teve uma fase da minha vida que eu atuei fortemente no mercado, cheguei a diretor de uma empresa, e meados de 2011, 2012, eu decidi fazer uma virada de chave, eu era sócio de uma empresa, nós chamamos de alguns funcionários, então a minha vida era muito dividida na área da construção civil. Então, nós atuamos na época nesse campo acadêmico e também tinha essa empresa na área da construção, uma atividade bastante intensa enquanto diretor daquela empresa. E meados de 2012, eu decidi fazer uma virada de chave por vários fatores, por uma questão de propósito de vida, qualidade de vida, me encontrar enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu decidi fazer uma imersão na área acadêmica, fiz isso durante um ano, precisamente o ano de 2013, e quando foi para me reposicionar no mercado, eu tive que responder algumas perguntas importantes. No momento bom, financeiramente falando, da minha vida, mas faltava algo. Eu sentia que faltava algo. Foi quando eu decidi rever alguns conceitos, geralmente as pessoas mudam o estilo de vida, mudam a carreira, num momento de crise. A gente observa muito isso, num momento de problemas no casamento, problemas com saúde, de pessoas que sofreram violência, do ponto de vista até de sequestro, como aconteceu já com pessoas da minha rede de relacionamento. E eu tive essa felicidade. Eu não sei exatamente como isso aconteceu. Eu acredito em algo divino, eu particularmente acredito em Deus. E eu acredito que, num momento muito bom da minha carreira, eu fiz uma reflexão sobre a minha saúde, sobre o meu casamento, sobre a minha carreira, e decidi fazer, literalmente, uma virada de chave. Saí daquela empresa, fiquei um ano me dedicando especificamente na área acadêmica, mas como, apesar de ter feito mestrado, doutorado, eu não me considero um cientista. Eu não estudei para ser um pesquisador. Toda a minha base, ela é corporativa. Então, meu grande objetivo sempre foi traduzir metodologias, ferramentas, teorias, técnicas e comportamentais para o campo empresarial, para movimentar as empresas, a vida das pessoas e a economia. Essa sempre foi a minha frente de atuação. Foi nesse momento que eu decidi voltar para o mercado. Mas eu conversei com a minha esposa e nós falávamos sobre as mais diversas possibilidades. Vou montar uma construtora, eu vou abrir uma pizzaria, eu vou montar um café. Foi quando eu pensei, não, eu vou atuar com aquilo que faz sentido. Vou continuar a área acadêmica, que é a minha paixão, e vou traduzir todas essas formas teóricas com relação às metodologias, ferramentas, para o mundo corporativo. Foi quando eu montei a primeira consultoria. Naquela época, eu mesmo era, eu vendia, eu mesmo fazia consultoria de campo. Fazia entrega também. Fazia entrega. E tudo isso foi tomando uma proporção, um trabalho modéstia à parte de qualidade. Chegou um momento, até porque ninguém sabe em tudo, né, Kendi? Sim. eu comecei a contar com alguns parceiros, especialistas, nas áreas que eu não tenho domínio. Num determinado momento, nós tínhamos mais contratos, eu já não conseguia mais ser um especialista de campo. Eu passei a ser um gerente de projetos, alguns profissionais, especialistas na logística, na produção, na contabilidade, alocados. Esse foi um segundo momento da minha empresa. e num terceiro momento, que é esse que nós vivemos, eu não atuo mais como o gerente de projetos e como um especialista. Porque hoje nós temos os especialistas, temos a gerente de projetos, e hoje eu estou na cadeira de negócios. Resumidamente, essa é a... O que é bacana, você tomou a melhor decisão que o senhor ia ter tomado, viu? Porque muitas vezes a pessoa toma decisão com paixão. Ah, eu gosto de pizza, vou montar uma pizza aqui. E nem sempre eu estou aqui. É. Porque às vezes a pessoa muitas vezes faz isso, esquece, abre de manhã cedo, mas ninguém vem tomar, comer pizza de manhã cedo, ou até na hora do almoço, porque todo mundo pensa que pizza é à noite aqui no Brasil. Você não tem essas coisas. E as outras possibilidades também, eu acho que ficou muito bacana. E o plano B, sempre esse seu, foi o... de professor adversário. Então, isso é muito bom. Você tinha já o porto seguro aí, né? Para se mover melhor. Sem dúvida, Kendi, essa sua colocação, ela é importante. E eu compreendo que não foi nem um plano B. Em algum momento, como diretor de empresa, eu tinha uma... uma certa... condição financeira, isso me dava uma certa forma de viver. E você também, como professor universitário, sabe que os números são bem distintos. E para fazer aquilo que realmente tinha e tem sentido para mim, o primeiro passo foi equalizar esse mundo financeiro. então aprendi algo muito cedo, que eu gosto de trazer comigo e compartilhar com as pessoas, que é trabalhar com o menos possível de custo fixo. Não deixar, na minha leitura, não deixar o status tomar conta. É verdade. Então, eu fiz uma redução, sem perder qualidade de vida, quando eu vi que eu gosto de tomar, sou uma pessoa simples, mas eu procurei fazer uma... equalizar essa questão financeira, reduzir muitos custos, até hoje funciona assim, e isso me dá mais liberdade para poder trabalhar com pessoas, empresas, e mesmo na área acadêmica, porque são coisas que fazem sentido para a gente. Essa parte da educação financeira sempre esteve dentro de você, né? Sim, ela é muito forte. E a endosofia? Vamos falar. Vamos falar da endosofia. A endosofia, que a gente faz parte de toda essa discussão. Primeiro, para os internautas que talvez não conheçam a palavra, quando eu fiz essa virada de chave na minha vida pessoal e profissional, não foi tão simples assim como eu acabei de colocar. Foram algumas noites sem dormir, alguns momentos de conflitos internos, perfeitos, eu não entendo que em momento algum tive alguma crise de identidade, mas a autorreflexão, essa busca pelo autoconhecimento sempre foi muito forte. O que aconteceu foi o seguinte, quando aconteceu essa virada de chave que eu procurei organizar a forma que eu tomei a decisão de fazer uma mudança tão grande na minha vida, eu cheguei a uma conclusão, olha, aqui nasce uma ferramenta, nasce uma metodologia, por quê? Como que eu tomei uma decisão tão forte na minha vida que envolveu a minha vida, da minha família, os funcionários, famílias de funcionários e eu pensei, puxa, quantas pessoas também devem de alguma forma passar por esse mesmo problema, ou seja, trocar ou não de emprego, abrir ou não um negócio, eu sofro na minha vida pessoal, mas não consigo resolver essas dores, seja na saúde, seja no casamento e eu entendo que a nossa carreira ela é totalmente alinhada com a nossa vida pessoal, ou seja, um bom diretor ele vai ser realmente bom, ele vai performar se ele tiver uma vida pessoal também equilibrada, por melhor que ele seja tecnicamente, as pessoas que não têm uma vida pessoal muito organizada, disciplinada, têm paz, é verdade, a pessoa que não tem a paz provavelmente na empresa vai ter conflitos, e se a empresa estiver ruim, a coisa não estiver funcionando, ele não tiver também inteligência técnica e emocional para lidar, ele pode criar problemas em casa, esse equilíbrio, inclusive na endosofia tem lá uma avança, africana, surgiu esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, mas voltando ao ponto central, Kendi, quando eu decidi fazer essa virada de chave na minha vida, quando eu parei para organizar e olhar para as pessoas, acompanhando vídeos e depoimentos de alunos, eu percebi quantas pessoas no Brasil e no mundo também têm essas dores, eu falei, puxa, eu posso ajudar, porque eu tive essa grande experiência há alguns anos de organizar tudo isso de uma forma bastante planejada, bastante dialogada, eu falei, puxa, isso pode, eu posso organizar isso e disseminar esse conhecimento, foi quando nasceu a endosofia, eu comecei a organizar a metodologia, isso se tornou um livro, no primeiro momento, será que isso é coaching, será que é mentoria, o que é isso? eu falei, puxa, isso nada mais é do que o autoconhecimento, a busca por você se conhecer para resolver problemas, não resolver problemas de uma forma aleatória, eu falei, eu posso organizar isso, mas eu quero dar um nome original, eu crio a palavra endosofia, que é do grego, endo de dentro, esofia e sabedoria, a palavra que me inspirou foi a filosofia, que a filosofia é a arte de conhecer, é o gosto pelo conhecimento e a endosofia tem um princípio bastante importante, que é você acima de tudo se conhecer, você resolver problemas de dentro para fora. e essa daí é uma chave que resolveria muitos problemas na vida das profissionais. Não tenha dúvida, Kendi, quando eu criei a endosofia, por a minha escola ser uma escola científica, uma escola técnica, eu pensei o seguinte, a endosofia é uma religião, não, a endosofia é apenas um campo da filosofia, não, eu preciso trazer todos os fundamentos, todos os princípios, foi o que eu fiz, criei sete fundamentos para a endosofia e no final, que é o último capítulo, que é o capítulo 9 do livro, é a metodologia, ou seja, eu peguei alguns fundamentos de PDCA, da matriz SWOT e traduzi tudo isso para a vida pessoal e profissional, em modéstia a parte de uma maneira muito bem estruturada, a pessoa hoje que tem um problema em uma das áreas da vida, seja na vida pessoal, que envolve a saúde, a espiritualidade, que envolve a parte financeira e também na parte da carreira, essa metodologia ela te ajuda a você sentar, a organizar de uma maneira bem estruturada uma tomada de decisão que vai te direcionar, porque são seis grandes pontos que envolvem a metodologia, eu chamo de metodologia 6.A da endosofia, primeiro, a área da vida tem que estar muito bem certo, porque muitas pessoas querem fazer tudo simultaneamente, quer resolver o problema da saúde, o problema da empresa, o problema do casamento, não, qual, chama-se prioridade, qual o problema resolvido que vai desencadear uma série de outras coisas boas, ou vai me abrir portas para resolver outros problemas, então, o primeiro, o primeiro A, que é a questão da área da vida, depois o alvo, que é o problema específico, o terceiro A, de respeito a essa autoanálise, que é você se conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, e às vezes é doído, gente, para a pessoa, sem dúvida, primeiro, para resolver o problema, antes de mais nada, eu preciso me conhecer, seja ele qual for, tem coisas... tem algumas falhas que ele estava se autossabotando em muita coisa, sem dúvida, tem coisas que fazem sentido para mim, tem coisas que não, por isso que essa autoanálise, que é o terceiro A, é fundamental, depois a análise do ambiente, eu vou lidar com o externo, se eu me conheço, eu vou lidar com o externo, seja qual for a situação, de uma forma mais técnica, mais cautelosa, o quinto A, são as ações, depois de tudo isso feito, eu traço um plano de ação, começo a executar esse plano, e o último A, é o acompanhamento, é o monitoramento para você poder fazer ajustes, a palavra endosofia, ela foi criada, ela foi registrada na Biblioteca Nacional, e a metodologia, eu trouxe dos princípios de PDCA da Matriz Soorte, aplicada na vida pessoal, e só mais uma informação importante, que é isso, foi tomando uma proporção ao longo do tempo, que hoje a endosofia é além do livro, além da metodologia que faz parte do livro, a endosofia é uma empresa, fundei a endosofia Academy, e a endosofia Academy tem como principal objetivo levar o conhecimento para as empresas, para a pessoa física, através de treinamentos, palestras, através de mentorias, um trabalho mais técnico é a universidade corporativa, mas a endosofia se tornou uma empresa. perfeita, não, isso daí é fundamental, porque, principalmente na parte das universidades corporativas, os gestores, muitas vezes, eles têm as pessoas com habilidades e competências, mas para fazer a roda girar, falta muita coisa. Sem dúvida. E a endosofia permite com que essas análises entrem em base no caminho das técnicas. Exatamente, o grande princípio, Ken, da endosofia, é aquilo que eu sempre digo, quando eu sou convidado para participar de algum projeto numa empresa, geralmente, os fundadores dessas empresas trazem situações contábeis, problemas contábeis, financeiros, problemas de falta de vendas, índices altos de refugio de produtos, eu olho para tudo isso, que são assuntos técnicos, essas pontuais. Quando você conversa com alguém puramente técnico, vai dizer, isso é falta de processo, isso é falta de tecnologia, isso é falta de padrão, e realmente pode ser, mas a endosofia, ela tem uma outra característica, antes de tratar qualquer assunto técnico, nós entendemos que qualquer problema de uma empresa são as pessoas que vão resolver. Você pode comprar tecnologia de ponta, máquinas, equipamentos, pode trabalhar com inteligência artificial, com tudo o que você precisar. Você pode comprar uma Ferrari, mas se você não tiver o piloto certo para pilotar, provavelmente vai ter problema. Então, o nosso grande fundamento é, primeiro, seja qual for a atividade, por mais técnica que ela seja, a gente não pode deixar de esquecer que é um ser humano que está ali. A partir do momento que você trabalha, o desenvolvimento humano, a cultura organizacional, o clima organizacional, as pessoas, eu garanto para vocês que as pessoas começam a fazer coisas extraordinárias. Perfeito. Não, você falou certo, pode ser o tamanho que tiver as empresas, o valor que elas tiveram, se não fossem as pessoas, elas não estariam naquele patamar. Sem dúvida. Ô, Márcio, nós estamos nas instâncias finais, quero que você volte muitas outras vezes. Muito obrigado. E eu queria que você deixasse os seus contatos, nós vamos escrever aqui também. Perfeito. Quem de antes, de mais nada, muito obrigado, eu quero a oportunidade de compartilhar essas experiências. agradeço também, porque você fez seu livro pela editora Lassos. Sem dúvida, está lá para todos acompanharem, e agradeço mais uma vez por toda a atenção e por todo o tempo. As pessoas podem me encontrar no LinkedIn, como o professor Márcio Roberto, tem lá, de certa forma, um tanto contativo no LinkedIn. E você pode encontrar também os meus contatos e o contato da empresa no endereço endosofiaacademy.com.br Perfeito. Tem Instagram deles também? Tem Instagram também. Instagram da Endosofia Academy, o LinkedIn da Endosofia Academy, Facebook, com certeza, se você puxar hoje aí no Google, você vai encontrar de forma muito prática a Endosofia Academy. Perfeito. Achou. Gratidão, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, rendi muito sucesso para você e para vocês, internautas, bastante sucesso de todo o coração. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico professor Márcio Roberto, nós analisamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri